É o cotonete, parem para isso ouvido aí que só vai escutar, braba, tá ligado? Aê, segue nós no Instagram aí, tá ligado? Mandelão dos Flux Esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch, esse é o DJ NBitch O mais procurado Passada a massa no porte, XS Maxx no bolso Elas querem ver nós de Glock, de PCX pelo morro Vamos olhar aquele corte, vai tá bonito e cheiroso E a nome com uma tarde, pra tá na base do morro Vem, 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 Bate com a bunda quebrando Costa nela prende e puxa Fica só no rebolado Costa nela prende e puxa Fica só no rebolado Vende quatro, vende quatro Vende quatro, vende quatro Vai frutando vento Vem de pende 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 Vem de quatro vende quatro Fica só no rebolento Ba bala, sa bala, sa perereque Vem se andando Ba bala, sa bala, sa perereque Vem, 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 vem fudendo Vem, 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 vem Vem pra bunda quebrando Vem sentando, vem Batee com a bunda quebrando Vem fodando, vem Pra bunda quebrando Vem sentando, vem Batee com a bunda quebrando Vem